Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15 dias. Calma! Calma, por favor! Eu, com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não tá podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, e ainda tem que cuidar de refugiados do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. No meu país, é para a mulher ou o homem pegar na mão. Têm que namorar primeiro. Estão dizendo que tem que se governar todas lá fora. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia... Eu sou refugiado palestino no Brasil. Vocês refugiados brasileiros do Brasil. É hora da gente tá unido. Não podemos desistir nessa hora. Não podemos desistir nessa hora.